Então, você assiste Friends dublado com a legenda em inglês, depois assiste de novo em inglês com a legenda em português, depois em inglês com a legenda em inglês e por fim só em inglês com a legenda. E aí no final das temporadas você vai ficar fluente em inglês. Só que não. Essa é a dica que eu vejo mais frequentemente na internet de como estudar com séries. Eu pessoalmente discordo dessa dica, parece até uma maldição, se você repetir Friends 3 vezes na frente do espelho de noite, o espírito da fluência vai chegar e vai te pegar. Se você ama muito Friends e se não sente cansado assistindo 3 ou 4 vezes seguidas, então faça isso, se você ver que assim está evoluindo. Mas eu pessoalmente acho muito cansativo e eu acho que depois de ver 3 vezes o mesmo episódio, você não vai estar absorvendo mais nada de inglês. Porque assim, se você é básico, então você não entenderia só com legenda em inglês, tem que ver com legenda em português. A segunda vez que você ouvir, você não vai ter aprendido aquelas falas em inglês, você só vai entender porque já viu a história em português antes. E quando chegar a parte que é só em inglês, não é como se o seu listening tivesse melhorado, você só sabe o que aconteceu na história. Então é uma evolução falsa. Vai parecer que você conseguiu entender inglês sem nada, mas na verdade você só decorou o que aconteceu no episódio. Mas se você não gosta de Friends e não gostaria de assistir 4 vezes seguidas o mesmo episódio ou de uma série, não se desespere. Você não precisa disso para aprender inglês com séries. Primeiro, não existe só Friends no mundo. Você pode assistir outras séries para aprender inglês. Eu sei que todo mundo recomenda Friends porque é mais fácil de entender, é uma linguagem do dia a dia. E nisso eu concordo, é um pouco mais fácil, então acaba motivando mais quem não entende inglês ainda. Mas se você não gosta da série, você vai acabar se desmotivando assistindo aquela série. Então encontre alguma coisa que você goste de assistir em inglês. Se você gosta de uma série que não se passa nos dias de hoje, ou que tem um vocabulário um pouco mais complicado, não é que você não deva assistir essa série, é só ter um pouco mais de noção que não se fala assim no dia a dia. E que talvez você vai aprender algum vocabulário que você não vai usar. Mas claro, sempre vai poder tirar alguma coisa daquela série. Por exemplo, se você gosta de The Handmaid's Tale, não vai cumprimentar as pessoas com Blessed be the fruit, may the lord open. Porque não é assim que falamos no dia a dia, é só ter um pouco de noção de não misturar isso. E eu acho legal assistir séries sobre assuntos diferentes porque você vai acabar aprendendo mais vocabulário. Então não tem problema em ver sobre direito, sobre crime, sobre medicina. Você vai acabar adquirindo mais vocabulário. E claro que no meio dessas séries também tem vocabulário do dia a dia. Então, se você não vai repetir três vezes a série, se você acha que isso não é produtivo, como eu não acho. Porque você acaba gastando uma hora e meia só com um episódio de uma série, se a série tiver meia hora. E nesse tempo você poderia ter assistido a meia hora da série e usado a outra hora para aprender vocabulário, para estudar a estrutura de uma maneira diferente. O que eu acho muito mais produtivo do que só repetir a série três vezes. Então, como eu estudo inglês e outros idiomas com série dependendo do nível, não de repetir simplesmente. Se eu estou no básico, eu vejo inglês com a legenda em português. Se eu não entendo as palavras, eu não tenho vocabulário para entender com a legenda em inglês, tudo bem. Vê com a legenda em português. Mas, trabalha a aprendizagem de vocabulário em outras partes. Então, você não precisa só de série para aprender, sempre precisa de mais coisas. Não dá para aprender só com música ou só com série. É um conjunto. Então, o que eu recomendo fazer? Se você está no básico, comece a assistir série mesmo assim para se acostumar com sons. Você não vai aprender muito vocabulário novo nesse momento com a série em si, mas vai ajudar a se acostumar com sons e pegar algumas expressões em inglês. Então, como você pode aprender vocabulário por fora? Seria com aplicativos ou também, às vezes, assistindo vídeos que dão aulas de inglês e anotando as frases. Algumas pessoas usam o Wanky para praticar essas frases depois. Ou o aplicativo Memorize também. Outra maneira que eu fiz muito, que é mais fácil de repetir e não é tão cansativo, é repetição com música. Porque música é mais curto, você repete naturalmente, você escuta mais de uma vez uma música. Não é uma coisa forçada, igual ver um episódio três vezes seguida. E você acaba gravando mais fácil. Sempre gravamos mais fácil letras de música do que uma lista de palavras. Então, você vai fazendo isso de um lado e vendo a série. Conforme o seu nível vai aumentando, você vai conseguir entender mais. E já conseguiria trocar para a legenda em inglês. Para fazer essa troca, você não precisa entender 100% da legenda. Mas se você conseguir entender a história, já com a legenda em inglês, seria uma palavra ou outra que você não sabe, já é hora de fazer isso. Então, geralmente, no nível intermediário, é bom ver a série em inglês com a legenda em inglês. Quando eu fazia isso, eu não parava o tempo todo para procurar as palavras também. Eu sempre tentava entender pelo contexto. Se uma palavra aparecer muitas vezes e você não conseguir entender pelo contexto, aí sim, para e procura aquela palavra ou aquela expressão. Mas não para o tempo todo. Tenta aproveitar também a série e tentar se acostumar e tentar entender as coisas pelo contexto. Eu acho fundamental para aprender idiomas ter uma paciência e não se frustrar facilmente. porque a gente nunca entende 100% quando está começando. Então, muita gente diz assim, ah, eu não entendi uma palavra, mas a pessoa entendeu a frase inteira. Só uma palavra que não e acaba se frustrando. E não quer mais ouvir, não quer mais fazer. Então, isso é muito importante de se motivar pelo que você consegue entender e não se desmotivar pelas poucas coisas que não entende. E usar isso como incentivo para estudar mais. O bom de estudar inglês com séries é a repetição. Ele cria um hábito de estudar, porque você sempre quer ver o próximo episódio. E também o costume, porque você se acostuma com as vozes e as expressões que os atores usam e acaba ficando mais fácil entender o que está acontecendo naquela situação. Já a filme é aquela uma hora, então já é muito mais longo, cansativo. E você não tem esse costume. Às vezes tem alguém com sotaque diferente, eles usam expressões diferentes. Então você não sabe o que está acontecendo. E com série é mais fácil de criar um hábito. A minha transição de ver série com legenda em inglês para sem legenda foi algo bem natural por falta de opção, na verdade. Quando eu aprendi em inglês, muitas vezes não vinha a série legendada. Demorava muito. Não é como hoje em dia que tem tudo ali com todas as opções de legenda para você assistir. Então, geralmente, eu assistia muito em livestreams as séries que eu gostava e demorava muito vir em português. Às vezes nem vinha com legenda em português. Então eu tinha que assistir em inglês, porque eu queria saber o que acontecia no resto da série. Muitas vezes eu não entendia 100%, mas eu conseguia entender muita coisa. Isso me forçava a tentar mais ver sem legenda. Hoje em dia, como a gente tem muitas opções, acabamos muitas vezes nos acomodando e vendo até dublado. E por isso fica mais difícil a pessoa trocar e se desafiar a ver sem legenda. Às vezes, quando eu via sem legenda e não entendia 100%, eu tentava assistir de novo depois que vinha a legenda só para confirmar. Mas muitas vezes eu não precisava assistir de novo, porque tu já vai evoluindo com esse tempo de fazer outra parte com o vocabulário e ver séries com ou sem legenda. Você vai sentindo uma evolução e quando você vê sem legenda, percebe que consegue entender muita coisa. Lembre-se que é um processo. Você não vai ficar fluente assistindo séries do dia para a noite. Tem muita gente assim, eu vi todos os episódios de Friends e eu não sou fluente em inglês. Claro, você precisa de mais material, não vai ser só a série. E vai demorar, tem que ter paciência. Muita gente assiste e não entendeu. A primeira vez que eu assisti a série, já... Ah, não, vou ver dublado. Então, dessa maneira, você não vai conseguir evoluir. Tem que ter paciência. Outra coisa que eu fazia quando eu estava estudando inglês com séries era gravar alguns coats ou umas partes da cena que eu gostava. E eu gostava de anotar esses coats. Ah, gostei dessa cena, gostei dessa frase, vou anotar. E acabava gravando muito. Como eu disse, a gente grava muito mais com música e série do que gravar uma lista de palavras. E dessa forma ajuda você a praticar a pronúncia, porque você começa a imitar aquela frase. E também a estrutura. Então, em vez de estudar aquela estrutura gramatical, você já automaticamente sabe como usar porque viu frases sendo usadas daquela maneira. Então, fica algo mais natural. Então, tenha paciência. Consuma muitas coisas em inglês, série, música. E não desista que você vai ver bons resultados no futuro. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday.